Olá a todos, bem-vindos às receitas do Nardino A receita de hoje é frango escondido Os ingredientes são 700 gramas de pendes de frango com sal 300 gramas de arroz Chouriço a gosto 2 gemas 1 cubo de caldo nobre E meia colher de sopa de sal grosso No tacho com a água a ferver vou colocar o sal E o caldo nobre E coloco então as pernas de frango Ok, vamos esperar a coisa, é entre 20 a 25 minutos Vamos então tapar o tacho e vamos esperar Ok, já passaram 20 minutos Vamos ver como é que ficou Vamos chutar o gafo na carne Vamos então retirar a carne Esperar para arrefecer Para a gente desfiar a carne Na água que cozei o frango É a mesma que vai cozer o arroz Vou colocar agora o arroz Vamos aguardar uns 15 minutos Não convém deixar cozer muito Porque ele ainda vai ao forno Acaba-se depois de cozer no forno Tem que ficar rígido Ok, tem que ficar desta forma Me regi Vou então desligar o fogão Vamos então colocar o arroz Vamos espalhar Colocar a carne já desfiada Colocar outra camada de arroz por cima Vamos espalhar bem No fim de colocar o arroz No fim de colocar o arroz Vamos colocar a gema de ovo Esperar bem Colocar o chouriço No fim, vou colocar no forno A 250 graus de temperatura A pré-aquecido Vamos retirar no fim Do ovo ficar louro E com o molho do chouriço Retiremos então do forno Colocar então no forno E esperar Fica louro Ok, acabei de tirar do forno O resultado é este O frango escondido Para acompanhar um pontinho de português Espero que gostem E bom apetite